MÚSICA 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Davi, ele quer entrar na sua mente. Olha, o meu primeiro copo de jogo foi escateado da Rádio. O Davi, ele quer entrar na sua mente. Vamos lá. 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 E ele veio sem céu E ele pode fazer o top Ele pode fazer o campeão brasileiro Esquece o campeão brasileiro Não vai levar nada aí Isso, Duda, pensou Pegou nesse meio aqui Trai, trai Rapaz, ainda vem aqui E aí embaixo, pedalão Batiu o ovo Você vai fazer sempre cortar o... Você é carneto Você é carneto Não, você é carneto Você é rocha Você é carneto Você é carneto Você é rocha Você é rocha é o quê? Não, você é rocha é carneto Sacanagem Lateral para o carro do PIB Lateral da vez Giganteio Grande bola Conexão Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí É final, é final Final, final, final Final, final, final Final, 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 final, final Aqui na associação baiana de futebol de mesa Doze minutos de bola rodando Por enquanto, 0 a 0 Final, 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 final É final, 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 final Grande bola Grande bola Grande bola E aí 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 Cadê esse? Cadê o chope, Rafa? Tem dezoito, tá certo. Tem dezoito minutos. Dezoito minutos e vinte segundos. Tá certo. Eu vi, eu vi. Mas tá descendo. Não, tá certo. Dezoito minutos e vinte segundos o jogo, pô. Esse é o grande final da Moça Galícia, dois mil e vinte e um. Galícia BFM realizando aqui na Associação Baiana Liberdades Independentes e Academia. O final entra. É lindo, é assim. Tá vivo. Só entra depois que ele joga. Acerta o do dia. Acerta o do dia, é isso mesmo. Tira de metro. Tira de metro, tá para não perder tempo. Cugura não terão, hein? Cugura um galícia. Tá faltando o quê? Treze minutos para acabar o jogo? . 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 O Galícia Interrompeu não sei naquela hora Não se preocupe não Fique à vontade Você acha que ele vai fazer alguma coisa? Oi? Você acha que ele vai fazer alguma coisa? É uma bola Improvável Vai do dia Vai do dia pro chute Tá torcendo pra quem? Merece que é um piso 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 A bola vai pra fora Quando é no decorrido 22 22 minutos de gol A bola vai pra fora A bola vai pra fora Aqui na Associação Baiana Melhor de mesa Copacalícia Gabriel sai da mesa, Gabriel Isso aqui é minha mãe não, bicho 21 Tapaço Tapaço Atrapa aqui Atrapa aqui Isso, Lula Vamos Boa é burra O que é burra O chute O chute O chute na viada em pau Eita, anto, lógico O chute na viada em pau 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 Marcel Marcel, Marcel O chute na viada em pau 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 Cês vindo e pegam até agora Cês vindo e pegam até agora Tia! 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 Sobrança de penalidade pra saber quem vai ser jogador da Copa Galiça cada um tem três penalidades convertidas na vida de novo Tivek 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 Como é que é? 30 anos de profissão Não comemoro antes Calma Faz um pique Faz um pique Calma do dia Tivek 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 Eu estou aqui, viu? É uma hora, velho Vem pra ir pra cá É um bicho aí, é um bicho Que maluco Isso tá no rango, velho Vai campeão 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 Faz o PIX... Faz o PIX... A boca foi dele, a boca foi dele. Era por todos eles. Agora é maçã com a apagação da PIX. o peba, pelo amor de Deus estou retracado aqui Encerrando por aqui, galera Um forte abraço a todos Beijão, corações Fiquei o rodeio Final da Copa Caribe Fiquei o rodeio de mesa 2021, campeão Caribe Fiquei o rodeio da estrela